Onde há mais de 15 anos, um projeto social usa a arte, a cultura e o esporte em oficinas para desenvolver habilidades na vida de jovens. É o Fica Vivo. O Roberto Tomaz e o Flávio Mota visitaram algumas oficinas. O projeto Fica Vivo, implantado em Governador Valadares desde 2006, atende adolescentes e jovens com algum tipo de risco social em bairros distantes da região central. A preocupação em inserir medidas de proteção evita a proximidade dessa faixa etária com a violência. A oficina é um atrativo. Através da oficina a gente consegue intervir nas demandas individuais e particulares de cada jovem, assim também como questões que são coletivas, que às vezes envolvem algo que é incomum para todos eles. E aí, nesse sentido, a gente utiliza da oficina como uma prática esportiva e qualidade de vida, mas também para conseguir atender e acolher todas as demandas dos adolescentes e jovens do território. A redução do número de homicídios representa 40% se comparado com o mesmo período do ano passado. O programa promove oficinas de esporte, cultura e arte, realiza projetos locais, de circulação e institucionais, faz atendimentos individuais dos jovens e promove fóruns comunitários. A escolha, no final, sempre é a do jovem, mas a gente vem fazendo um trabalho, na verdade, um trabalho de formiguinha, porque realmente não é fácil. São jovens em situação de vulnerabilidade, né? Então é complicado. Então tem que ser um trabalho de muita paciência, como eu já falei, um trabalho de formiguinha, realmente. No eixo proteção social, o programa articula junto a instituições de segurança social os encaminhamentos de adolescentes e jovens para o acompanhamento do projeto. O programa atende a jovens e adolescentes de 12 a 24 anos. Esse núcleo do bairro Turmalina usa o futsal como uma oficina que dá abertura para os monitores terem acesso à intimidade desses adolescentes, para poder também descobrir o que os incomoda tanto aqui na comunidade. É só um atrativo. Hoje a gente foca mais no social, porque através do esporte a gente consegue educar. Mas a gente também tem que atender as demandas que são trazidas para a oficina andar. A gente aqui, a gente tem um foco, é o jovem. O jovem envolvido na criminalidade. Então, como eu já disse, o esporte é só um atrativo. O Fica Vivo prioriza as regiões demográficas onde o jovem não ocupa espaços públicos nem se envolve com políticas sociais, econômicas e culturais. Uma lacuna social que acaba deixando portas abertas para outras oportunidades, na maioria, ilegais. Atendido desde 2015, esse adolescente criou um vínculo com o Fica Vivo e com os monitores de amizade. O que o fez deixar as oportunidades negativas de lado. Ah, foi bom. Distrair a mente, sair do envolvimento aí na rua, jogar bola, conversar com os povos aqui dentro. Aí sim foi. E como é que é hoje? Você sempre espera chegar a hora de poder vir bater uma bola? Ah, tudo... Não, tem uns dias, né? Dois dias na semana eu estou aqui, brincando com os meninos aí, fazendo o futebol aí. Bem melhor. E aí? Esquece. Melhor que tudo aí, ó. Melhor que ficar na rua, envolvendo o crime aí. Melhor coisa que tem. Nesta oficina especificamente, nós temos em torno de 40 a 30 adolescentes e jovens participando, mas no total, em todo o território aqui do Turmalina e Planalto, nós temos em média de até 200 adolescentes participando das oficinas. E aí?